E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui mais um vídeo No vídeo de hoje eu não vim mostrar para vocês a planta Eu vim falar aqui um pouco de gastos de implementação A gente escolheu essa planta aqui Se por acaso você quiser ver lá o detalhe da planta Nesse vídeo que a gente vai falar aí um pouco de materiais Desde concreto até tijolos aí para fazer a vedação dessas paredes O gasto aí com pilares, vigas Vou falar aqui um pouco da utilização aí das armaduras Que nós fizemos aqui nesse projeto específico Nesse projeto que a gente tem uma área de 6x12 construídos A gente tem uma residência mista entre comercial e residencial A gente vai ter uma área comercial no térreo E no primeiro pavimento a gente vai ter uma área residencial Nós tivemos bastante comentários aí perguntando sobre gastos de implementação Quanto gastaria de materiais para fazer a implementação Então eu vou trazer um vídeo aí mostrando detalhes de implementação De outros vídeos que eu já postei aqui no canal E hoje a gente vai mostrar desse vídeo aqui Bom, talvez não dê para me mostrar toda a implementação Desde aqui do térreo e também do primeiro pavimento aí Do dormitório Que vai ficar um vídeo muito longo Então é provável que eu fale para vocês o gasto de implementação Porém não mostra aqui para vocês a parte do primeiro pavimento Mas tem essa parte lá nesse vídeo Que vai aparecer aqui no card para vocês Só vocês clicarem lá nesse vídeo Tem a parte interna, toda a parte do segundo pavimento também De implementação Toda a área aí mostrando para vocês a divisão interna desses ambientes Então aqui nesse vídeo A gente tem aí no térreo uma área totalmente comercial A gente dividiu aí Em um metro de largura para a escada De acesso ao primeiro pavimento A nossa residência Por baixo da escada a gente vai ter um depósito E nos fundos a gente ainda tem um banheiro E uma pequena cozinha E vai ter um acesso lateral também para os fundos A gente tem uma área total de loja de 6 por 15 A gente tem um afastamento de um metro e meio nos fundos E um afastamento de um metro e meio na parte frontal também Bom, primeiro eu vou falar para vocês Da fundação que nós utilizamos para implementar essa residência Nós tínhamos dados aí do solo Nós fizemos a sondagem desse solo Onde foi implementado esse projeto Então a gente tinha um solo muito bom Para fazer a implementação desse projeto Gostaria de lembrar para vocês Que a fundação é específica para esse projeto Onde a gente tinha a sondagem desse solo Onde foi implementado esse projeto Essa fundação vai variar aí de solo E também outras modificações que fizer na casa Então essa fundação é específica desse projeto aqui Mas vou falar para vocês como a gente adotou E o gasto que a gente teve de implementação dessa fundação aqui Como vocês podem ver A gente tem um ambiente bem amplo aqui Na parte inferior aqui do térreo Onde será essa parte comercial E a gente não tem um pé direito tão elevado assim A gente tem uma área comercial Com um pé direito relativamente baixo Para uma área comercial de 3,30 metros de pé direito Se fosse implementar aqui um tipo comercial Uma oficina mecânica Ou um outro tipo de comércio Necessaria que tivesse um pé direito um pouco mais elevado Mas em específico aqui para esse cliente A gente adotou esse pé direito dessa altura Então a gente tem aí 5 metros de largura nessa área comercial Mais um metro de escada aqui na parte lateral De acesso ao primeiro pavimento Então a gente vai ter aí A implementação dessas fundações A gente adotou pilares aí Na lateral direita aqui De 15 por 40 Bom, a norma permite que a gente adote aí pilares Com áreas menores do que as que a gente adotou aqui Mesmo sendo uma residência relativamente simples aqui A gente fez todo o cálculo estrutural dessa residência E a gente tem que considerar ela como uma residência Uma estrutura em conjunto Que atua em conjunto Então nós adotamos esses pilares de 15 por 40 Também Bom, como a gente tem uma largura bem pequena O interessante é que nossos pilares ficassem com dimensões maiores Em direção da menor largura Que no caso seria os 6 metros Porém, a gente teria interferência desses pilares na arquitetura Principalmente na parte residencial No primeiro pavimento Então a gente adotou pilares que tivessem embutido Dentro das paredes laterais aqui Por isso os pilares de 15 por 30 Não atenderiam os esforços aqui das cargas dessa residência Então a gente está trabalhando aqui com pilares Nessa lateral direita Pilares de 15 por 40 E utilizando barras de 10 milímetros aqui Para esses pilares E a gente tem os pilares Que ficam aqui na parte lateral esquerda Que não são os pilares de extremidade Também pilares de 15 por 40 Nessa parte lateral esquerda aqui Já os pilares da extremidade esquerda Que estão na lateral Na divisa aqui Nós adotamos pilares de 15 por 30 Nós conseguimos utilizar essas dimensões Desses pilares aqui Também porque nós temos pilares Bem próximos aqui nessa lateral Bom, mas no final do vídeo Eu estou explicando para vocês Como a gente adotou essas dimensões E vou falar do gasto que a gente teve Para implementar esse projeto aqui também Mais no final do vídeo De concreto da fundação A gente gastou em média Para a fundação dessa residência aqui Pouco mais de 5 metros cúbicos de concreto Para implementar toda a fundação dessa residência A gente tem aí Sapatas relativamente Pequenas para implementar essa residência aqui Como falei para vocês A gente tem um estudo do solo aí Que facilitou a implementação dessa fundação também Bom, outro detalhe da fundação Vocês estão vendo que a gente tem vigas aqui Na parte da área comercial Essas aqui não são vigas baldrames São as vigas de travamento Da nossa estrutura A gente tem pilares de extremidades aí A gente tem divisa dos dois lados Tanto do direito quanto do esquerdo Então, a gente adotou pilares de divisa aí Utilizando sapatos excêntricas Onde o pilar fica Apoiado não na parte central do pilar Mas na extremidade desse pilar Então, o que a gente deve fazer? O pilar tem tendência de tombar para os lados Como a gente está adotando pilares na extremidade Então, a gente utiliza essas vigas A alavanca aqui, viga de travamento Para travar essas fundações E não permitir que ocorra Nenhum tipo de tombamento aqui Desses pilares para as laterais e dos vizinhos Bom, essas vigas aqui são de extrema importância Sem essas vigas aqui Nós teremos que aumentar muito A dimensão das nossas sapatas O que a gente leva em conta aí O cálculo do aumento das sapatas Em relação aqui A utilização dessa viga de travamento O que leva bastante economia aí Em relação a utilizar uma sapata Com dimensões bem mais amplas Para conseguir combater esses esforços Que fazem com que tenha tendência De tombar aqui o nosso pilar Outro detalhe aqui da fundação também Nós temos pilares muito próximos aqui Onde já a gente adotou Esse corredor mesmo Que vai dar acesso à parte superior Através da escada Então o que a gente resolveu fazer aqui Associar as sapatas desses pilares Ou seja, são dois pilares Que nascem nesse caso De uma única sapata A gente tem aí a associação Bom, como a gente tem também Aqui o pilar Que fica bem na divisa aqui Do nosso outro vizinho Na parte esquerda Então essa sapata associada Também vai ajudar aí a combater Essa tendência aí do pilar Que faz ter esse tombamento Devido a estar apoiado Na extremidade da nossa sapata Então a gente associou Essas duas, no caso Seriam duas sapatas Como são muito próximos A gente associou ela Em uma única sapata Nascendo dois pilares E a gente fez isso aqui Do início ao fim lá Da residência Então eu vou falar para vocês De gastos de materiais Lembrando mais uma vez Que esse gasto É referente a um projeto Como esse aqui Levando em conta solo Detalhes de sondagem Detalhes de arquitetura Detalhes de arquitetura